Porque aí é pobre indo pra universidade, porque aí é o filho da empregada indo pra Disney, porque daí é chuva de picanha, porque daí é chuva de cerveja. Agora, quando tem uma proposta que é de outro espectro político, sugerindo que o sujeito que ganha 5 salários, 5.500 reais per capita na família, pague não 100%, mas uma proporção da mensalidade, isso é atentar contra a pobre? E que esse dinheiro seja revertido nos programas da universidade? Como líder, pelo horário de liderança do União Brasil, deputado Kim Kataguir. Senhor presidente, também gostaria, como parlamentar que me antecedeu, falar sobre a PEC 206 de minha relatoria. E primeiro, desfazer os mitos sobre essa PEC. O primeiro ponto, não acaba com a gratuidade da universidade pública. O texto da PEC, aliás, ele é expresso. E lembrando que esse é só o texto inicial da PEC, antes de tramitar na comissão especial. Ele diz que as instituições públicas de ensino superior devem cobrar mensalidades, cujos recursos devem ser geridos para o próprio custeio da universidade, garantindo-se a gratuidade àqueles que não tiverem recursos suficientes. garantindo-se a gratuidade àqueles que não tiverem recursos suficientes. Então, está expresso na PEC que quem não pode pagar, não paga. Segundo ponto, segunda mentira, que as universidades vão ter que se financiar com o dinheiro só das mensalidades. Mentira! O dinheiro da mensalidade, como diz o próprio texto da PEC, é para auxiliar o estudante mais pobre, é para auxiliar o estudante que precisa do transporte gratuito para chegar para a universidade, é para auxiliar o estudante que precisa do subsídio no bandejão para conseguir comer. Como eu precisei, senhor presidente, estudando no ensino médio público, fornecido por uma universidade, uma universidade estadual, a Unicamp, que eu tenho muito orgulho de ter estudado ensino médio lá, eu precisava do bandejão a dois reais subsidiado para conseguir estudar em outra cidade, numa escola pública, e esse dinheiro hoje, hoje, não existe. Hoje, a universidade não tem recurso para fornecer assistência para o aluno mais pobre, que deveria ter essa oportunidade, mas não tem. Mais do que isso, mais do que isso, isso privatiza as universidades, ninguém está falando de privatização, todos conhecem meu posicionamento sobre privatização, mas esta PEC não trata sobre gestão privada de absolutamente nenhum serviço. Isso é mentira pura e simples, ou de quem não leu, ou de quem está mal intencionado. Ah, não, isso é uma forma de usar o dinheiro da educação para pagar outras coisas que não têm a ver com a educação. Não, mais uma vez, a PEC é expressa. Dinheiro coletado pela universidade precisa ser gasto pela universidade. Um outro ponto, o ponto orçamentário, que é o principal. O orçamento da LOA de 2022, senhor presidente, gastos discricionários da educação, 5,1 bilhões de reais. Em 2019, esse gasto era de 6 bi, ou seja, a gente teve um retrocesso no financiamento de políticas públicas para alunos mais pobres. E isso que a gente ainda está com um aumento de arrecadação, porque a inflação está 10% e o governo está enchendo o bolso, arrecadando mais no momento de crise. O que é gasto discricionário? Gasto discricionário é o que não é obrigatório. O que é o gasto obrigatório hoje? Folha de pagamento. Hoje, 70%, 80% da educação e de outros setores é para pagar salário. E aí o gasto discricionário que sobra é para pagar o bandejão, é para pagar o transporte, que eu já usei o transporte gratuito em universidade pública e precisei desse transporte para me locomover, que é para pagar bolsa no colégio técnico ou na universidade, no caso da PEC que a gente está discutindo. Eu mesmo, presidente, fiz prova competitiva, muito competitiva, a ponto de ter dezenas e dezenas e centenas de alunos disputando uma bolsa de R$ 400, uma bolsa de R$ 400 para ser monitor de uma matéria e conseguir estudar num colégio público longe de casa. É desse recurso que a gente está falando. É desse recurso que a gente está falando. E estudo da própria Andifes mostra, e o critério que eu quero colocar, que eu gostaria de colocar e de defender uma comissão especial, esse é um outro ponto importante de ressaltar. Ninguém está defendendo aprovação de atropelo. Aqui é admissibilidade, presidente. Aqui é constitucionalidade. A gente vai ter 40 reuniões numa comissão especial, mais dois turnos no plenário da Câmara, mais comissão no Senado, mais dois turnos na comissão do Senado para discutir o mérito. Eu discordo do texto como ele está hoje. Eu não acho que deveria delegar o poder para o Poder Executivo, acho que deveria delegar o poder para a Lei Complementar, mas eu, como relator de admissibilidade, constitucionalidade, não posso mudar isso. Eu não tenho poderes para mudar isso. É o relator da comissão especial que vai ter. Mas, retornando, dado da própria Andifes, e é o meu compromisso público aqui de defender isso na comissão especial, mostra que 4,3% dos alunos, a gente está falando de 4,3% dos alunos, senhor presidente, ou seja, 95% estaria fora, não pagaria mensalidade. 4,3% tem uma renda familiar per capita de 5 a 7 salários mínimos ou acima de 7 a 10, de 10 a 20 ou mais de 20 salários mínimos. A gente não está falando de pobre, a gente não está falando... E vamos lembrar, vamos lembrar, as esquerdas, quando estiveram no governo, fizeram quem ganha dois salários mínimos pagar mensalidade para estar na universidade. e endividaram eles no Fies e no Prouni também. Espera aí. Quer dizer que se o sujeito ganha dois salários mínimos, ele pode pagar para estar na universidade, segundo a mentalidade das esquerdas, porque aí é pobre indo para a universidade, porque aí é o filho da empregada indo para a Disney, porque daí é a chuva de picanha, porque daí é a chuva de cerveja. Agora, quando tem uma proposta que é de outro espectro político, sugerindo que o sujeito que ganha cinco salários mínimos, 5.500 reais, per capita na família, pague não 100%, mas uma proporção da mensalidade, isso é atentar contra a pobre, e que esse dinheiro seja revertido nos programas da universidade, vai no dormitório da USP, que deveria ter três pessoas, tem cinco, seis, sete, oito, porque não dá, porque não tem dinheiro discricionário para isso, vai num programa, tem um programa excelente para mães, para creches, também dentro da USP, creches para filhas de alunos, para filhos de professores, enfim, não tem dinheiro para manter esses programas, e o que a gente quer buscar aqui é cobrar de 4,3%, os 4,3% mais ricos das universidades, cobrar para que eles paguem por esses programas assistenciais, não há nada, nada, de elitista nisso, pelo contrário, hoje a educação brasileira, o que ela faz? ela tira dinheiro do imposto do consumo do mais pobre, que paga mais imposto, porque o imposto está concentrado, não na renda e não no patrimônio, mas no consumo, ele é obrigado a financiar a universidade pública, e você sabe qual é a chance do mais pobre, de um sujeito que tem a renda familiar per capita, de até 400 reais, entrar numa universidade pública, 2%, 2%, é quase nula, a chance de um sujeito, que ganha até 400 reais por mês, per capita na família, entrar na universidade pública, é 2%, esse sujeito paga o imposto, para quem estuda na universidade, e depois vai ganhar melhores salários, e depois vai ter melhores cargos, é essa distorção que a gente quer corrigir, você não começa construindo uma casa pelo telhado, você começa pelo alicerce, e no caso da educação brasileira, a telha está caindo na cabeça do mais pobre, muitas vezes, literalmente, não se trata aqui de privatização, não se trata aqui, ah, do ultraliberalismo, não, é justiça, é o inclusive, presidente, eu peço 30 segundos para concluir, o comando constitucional, da igualdade, de tratar desigualmente os desiguais, como as esquerdas podem ser contra, cobrar dos 4,3% mais ricos, dentro da universidade, para pagar programa assistencial para o mais pobre, isso realmente, presidente, não me parece convicção ou ideologia, mas populismo e demagogia. Apoio da pratique. Saúde de claro. Apoio dagia. Vamos lá. Obrigado.